Você é bebe Bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mês vazio de mim Mês vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Habitas em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência Exalar em teu cheiro Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Refaz a morada Habitas em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou Deus, sou eleito Sou Deus, sou eleito E a minha essência É exalar Teu cheiro Teu cheiro Me acalma em teu peito O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Para sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser O pecado devastou o meu viver Fui embora Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Ah Senhor Quantas vezes eu quis decidir a minha vida Motivada pelos meus sentimentos Pelas minhas emoções Pelo prazer Prazer de ter Prazer do poder Perdão Senhor Por todas as vezes Que eu quis pedir a parte da herança E sair pelo mundo Sair pela vida Pra curtir Pra não desperdiçar nada Daquilo que eu percebia E sentia que era o melhor pra mim Mas era uma grande ilusão Senhor Uma grande fantasia Passou o tempo As escolhas foram erradas Eis-me aqui Senhor De novo querendo voltar Percebendo que A minha busca na verdade é por Ti Porque só o Senhor pode preencher Os vazios da minha alma Os vazios do meu coração Nada e ninguém Nessa vida serão capazes de me amar Como o Senhor me ama Nada e ninguém nessa vida Serão capazes de preencher A sede que eu tenho de ser amada Só o Senhor pode me amar por completo Só o Senhor possui o perfeito amor Que me cura Nas mais profundas Nas profundezas da minha alma Na minha maior intimidade Então me cura Senhor Cura as minhas carências Cura os meus afetos Os meus sentimentos Cura aqui dentro Cura o meu coração Porque eu não quero mais buscar O Senhor em lugares onde o Senhor não está Eu quero Que o Senhor preencha o vazio do meu coração Porque só Tu podes Só Tu podes preencher Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Vem mais forte ao meu Senhor 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 Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ó pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do pai, tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser O pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ó pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, disse ó pai, dá-me o que é meu Fui pro mundo, gastei tudo Pelo prazer Prazer de ter Prazer do poder Perdão senhor Por todas as vezes que eu quis Pedir a parte da herança E sair pelo mundo, sair pela vida Pra curtir Pra não desperdiçar nada daquilo que eu percebia E sentia que era o melhor pra mim Mas era uma grande ilusão senhor Uma grande fantasia Passou o tempo As escolhas foram erradas Eis-me aqui senhor De novo querendo voltar Percebendo que A minha busca na verdade é por ti Porque só o senhor pode preencher Os vazios da minha alma Os vazios do meu coração Nada e ninguém nessa vida serão capazes de me amar Como o senhor me ama Nada e ninguém nessa vida serão capazes de preencher A sede que eu tenho de ser amada Só o senhor pode me amar por completo Só o senhor possui o perfeito amor Que me cura Nas mais profundas Nas profundezas da minha alma Na minha maior intimidade Então me cura senhor Cura as minhas carências Cura os meus afetos Os meus sentimentos Cura aqui dentro Cura o meu coração Porque eu não quero mais buscar O senhor em lugares onde o senhor não está Eu quero Que o senhor preencha o vazio do meu coração Porque só tu podes Só tu podes preencher Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Tem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Senhor, quando te vejo No sacramento da comunidade Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se em meio a tripulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas com tua luz Senhor, quando te vejo Jesus, ponte de misericórdia que joga o tempo 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 Jesus, ponte junto Jesus, proibido de misericórdia que joga o tempo Jesus, pelo amor Triste e abatido, precisando de amor Mas depois da comunhão, tua casa e teu coração Então sinto o céu dentro de mim Nunca mudo o que mereço, isso eu sei, ó meu Senhor Comendo coisas, preciso de ti Quando faltei à missa, fugia de mim de ti Mas agora, meu bebê, por favor, aceita-me Jesus, monte de misericórdia que joga o tempo Jesus, o Filho da raia Jesus, rosto de frio do homem Jesus, o Filho da raia Jesus, ponte de misericórdia que joga o tempo Jesus, o Filho da raia O Filho da raia Jesus, rosto de frio do homem Jesus, o Filho da raia Jesus, ponte de misericórdia que joga o tempo Jesus, ponte de misericórdia que joga o tempo Jesus, rosto de frio do homem Jesus, 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 ponte de misericórdia que joga o tempo Amém. 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 Cheia de graça, oh mãe, cheia de graça, oh mãe, agraciada, uh, se a palavra ensinou que todos são de concordar e as gerações te proclamar, agora eu também direi. Tu és bendita, oh mãe, tu és bendita, oh mãe. Bem-aventurada. Amém. Se o Criador te coroou, te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Nossa rainha, te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Bem-aventurada. Te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Se um dia um anjo declarou Que tu eras cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer Também cheia de graça Oh mãe, cheia de graça Oh mãe, agraciada Se a palavra ensinou Que todos hão de concordar E as gerações te proclamar Agora eu também te irei Tu és bendita Oh mãe, tu és bendita Oh mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há com o que se comparar Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroou Te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha Quem serás tu, criatura bela? Que encheu meu quarto Que encheu meu quarto com tua luz O teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz Eu sou o anjo Gabriel Eu sou o anjo Gabriel Venho em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiram os teus olhos de mim? Há tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri e vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Santa Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém E todos os anjos Cantam amém Encontrei-me com Jesus Encontrei-me com Jesus no jardim Nunca vi nada Nunca vi nada tão lindo assim Minhas dores Minhas dores Minhas dores entreguei em suas mãos E Jesus E Jesus Amém 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 Que delas não saíssem mais dor E de hoje em diante só saísse amor Que seja sempre assim Foi por você Que eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura a sua dor Foi por você Que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor que cura a sua dor Que cura a sua dor Deus proveu o fogo E é o sacrifício E Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro E Deus proveu o fogo E eu o sacrifício E Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me, Deus Até transbordar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me Até transbordar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Ó Deus de Israel, eu sei Que não vinha a este mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar O meu louvor incomodou A todos que são contra Ti, ó Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos palácios não quero, não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com risco de morrer Pois o que me importa Ele obedeceu Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é o meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Mesmo diante da morte Prefiro ser fiel Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos palácios não quero, não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com risco de morrer Pois o que me importa Pois o que me importa Ele obedeceu Senhor, Senhor Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é o meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Mesmo diante da morte Prefiro ser fiel Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Aquele que habita no esconderijo do altismo A sombra do onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele me livra Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não temo O espanto noturno Nem seta que foi de dia Nem mortandade Que asole ao meio-dia Não importa quantos Caem do meu lado Direita à esquerda Direita à esquerda Eu sou protegido Se eu for fiel Eu moverei o céu Ele envia anjos Para me guardar O meu coração O meu coração Exclusivo é o meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Mesmo diante da morte Prefiro ser fiel Prefiro ser fiel Já bate forte Já bate forte ao te ver A tua graça Hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor Não sei viver Vem Vem Senhor Jesus Olhar o povo ao teu redor Me faz lembrar A multidão lá no caminho A te esperar Vem 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 Ó santo de Israel Passar Também Neste lugar É o rei A nossa frente está É feliz Quem o adorar É Jesus O nosso mestre rei Bem aqui Tão perto Se deixe encontrar Diante do rei Dos reis Todo gelho Se dobrará Vem Senhor Jesus O coração Já bate forte Ao te ver A tua graça Hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor Não sei viver Vem Vem Senhor Jesus Olhar o povo ao teu redor Me faz lembrar A multidão lá no caminho A te esperar Vem Ó santo de Israel Passear Passear Também Neste lugar É o rei A nossa frente está É feliz Quem o adorar É Jesus É Jesus O nosso mestre rei Bem aqui Tão perto Se deixe encontrar Diante do rei Diante do rei dos rei A nossa A nossa frente está A nossa frente está É feliz É feliz Quem o adorar É Jesus É Jesus O nosso mestre rei Bem aqui Tão perto Se deixe encontrar Diante do rei Diante do rei Dos reis Todo gelho Se dobrará Diante do rei Dos reis Todo gelho Se dobrará Diante do rei Diante do rei Dos reis Todo gelho Se dobrará Uma vela Na coroa Acendemos Toda sombra Se esvai Com sua luz Vigilantes O Senhor Esperemos Chegou o tempo Do advento De Jesus Meus irmãos Penitência E oração Arrumemos Nossa casa Com alegria Logo a ela O Senhor Vai chegar Pelo ventre Imaculado De Maria Outra vela Na coroa Acendemos Penitentes Nos caminhos Do Senhor Consolando Os aflitos Os aflitos Busquemos Novos céus E nova terra Com ardor Meus irmãos Penitência E oração Arrumemos Nossa casa Com alegria Logo a ela O Senhor Vai chegar Pelo ventre Imaculado De Maria A terceira Vela Hoje Acendemos E cantamos Alegraivos No Senhor No deserto Uma voz Escutemos Tática E a justiça E o amor Meus irmãos Penitência E oração Arrumemos Nossa casa Com alegria Logo a ela O Senhor Vai chegar Pelo ventre Imaculado De Maria Acendemos Acendemos Hoje A última Vela Pois Tão logo Emmanuel Vai chegar Como Maria Todos juntos Na espera Deus Conosco Pro seu Reino Implantar Meus irmãos Penitência E oração Arrumemos Nossa casa Com alegria Logo a ela O Senhor Vai chegar Pelo ventre Imaculado De Maria Meus irmãos Penitência E oração Arrumemos Nossa casa Com alegria Logo a ela O Senhor Vai chegar Pelo ventre Imaculado De Maria Estava a mãe dolorosa Junto à cruz lacrimosa Enquanto o filho Pendia Enquanto o filho Pendia Mãe de Jesus Transpassada De dores Aos pés da cruz Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós É Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, ó Jesus Da que essas chagas sagradas Sejam em fundo cravadas Senhor em meu coração Senhor em meu coração Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, ó Jesus Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós, ó Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Amém. Eis o lenho da cruz. Do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz. Do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz. Do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Do qual pendeu a salvação do mundo. 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 Do qual pendeu a salvação do mundo.